Salve, salve família! Já estamos aqui na Rua da Entrada, aqui na cidade de Neópolis, onde está havendo a festividade de São Pedro. Roberto Violão de Ouro que está se apresentando. Já se inscreve no canal, Jefferson Legerinho, deixa o like, compartilha para todos os seus amigos e familiares. E assiste o vídeo até o final, você vai amar demais por ter essa festividade de São Pedro aqui na cidade de Neópolis. Olha só que bacana demais, hein? E voltei um pouco atrás Recomenda no passado, você esteve ao meu lado e roubou a minha paz Hoje em mim serve de exemplo, vou fugir quanto tempo que você é doido Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Muito doida, muito doida, você respeita mais Eu não quero e nem preciso, eu abordei o serviço Para todo mundo viver Pois eu sou aquele homem, que sentou e deram o nome Você deitou e chamei Todo dia me enganava, sempre você me trocava Para longe outro rapaz Você é doida, liana, isso você não é ninguém Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, tudo doida Você é doida demais Você é doida demais Música Vem, vem, vem Catarina O amor desespero Foi guardado Para ti Para quem fugiu E depois chorar Para quem mentir E não vai ficar Quem me cuidará Viverá por mim Me despeira Nathalie Vem, vem Vem, vem Viverá por mim Me despeira Nathalie Nathalie O amor se vai Para sempre Vem Para mim Nathalie Vou recontar Pois a vida Vem, vem 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 Vem Vem, vem Vem, vem 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 Nathalie Eu te penso Voltei para mim Levei minha dor Nathalie Eu te penso Voltei para mim Levei minha dor Nathalie 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 Vamos recordar então, meus amores? Nós estamos aqui Antes de vocês, meus amores Nós estamos na música Especialmente para vocês, meus amores Dizem a pintura da escala de mistério Tira essa bela, porque eu quero você ser Pela desesperada, o mundo pode rolar Só um anjo em retorra, não vou me conquistar Uh, eu quero você como eu quero 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 Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como você vive melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como você vive melhor Tenho uma galera que retira da parede Comer noidinha para compreender Tenho uma galera que retira da parede Sempre fica a linha para eu ter sonhado Quando a lua vem do meu domínio E no meio é meu pedaço de torrão O meu ranchinho é que não sei da mata Não precisa que a escala hongrião Fim da linha do riacho da castanha E minha viola com petro-orquestração Tenho uma viola que retira da parede Comer noidinha para eu ter sonhado Tenho uma galera que retira da parede Sempre fica a linha para eu ter sonhado Quando a lua vem do meu domínio E no meio é meu pedaço de torrão O meu ranchinho é que não sei da mata Não precisa que a escala hongrião Fim da linha do riacho da castanha E minha viola com petro-orquestração E minha viola com petro-orquestração E minha viola com petro-orquestração E minha viola com petro-orquestrals E a farinha com petro-orquestral E me houve aqui E합니다 Space